Música Preparando as coisas agora É a segunda vez que você fica atrasado essa semana Vou descontar tudo do seu salário Mas senhor, o senhor nem me pagou o salário ainda Mais nada, mais nada Prepara logo um refúgio pra mim, vai Essa merda de telefonete Tá uma paradeira só, tá parecendo mais um museu Deus que me perdoe, não sei nem se eu vou conseguir Pagar meus funcionários desse mês Ei, ei Que moleza, não tá vendo a moça chamar não? Calma aí minha flor, calma aí que esse moleza já vai te atender, viu meu bem? Mãe e senhora, o que a senhora gostaria? É, eu quero uma coxinha daquela ali Só um minuto Eca, essa coxinha tá azeda, você é louco? Tanta coisa me deixa de mau amor Ser acordado cedo sem necessidade Fome Meu irmão Ciúme Pessoas inconvenientes Me deixar esperando Brincadeiras idiotas São professores incompreensíveis Quando o ônibus tá cheio de gente Falta de educação Eu sou alérgico a tomate Você vai fazer outro hambúrguer Eita, tá escutando não? Tá bom senhor, eu vou fazer outro hambúrguer para o senhor O tomate é sem semente Passa um pouquinho de manteiga na carne bem passada Mas não queimada, viu? Pode ser ou tá difícil? Música Oi Entendi senhor, não entendi Tá pronta em 5 minutos Um cheese egg bacon Ok Ah, sem ovo e sem queijo, tá? Música Faço um monte de coisa assim Eu acho que muitas delas são impróprias para o horário Mas assim, entre outras, apertar o pescoço, torcer, gritar Tantar de sair batendo em todo mundo Matar eles Dá um tiro Tem que dar um pitelego na orelha Riscar um carro Bater a cabeça na parede da pessoa assim, ó Desganar, viu? Pegar uma mesa e jogar em cima da pessoa Eu quero arrancar o coração dele e comê-lo Só dá vontade, velho Não, a gente não pode fazer isso A gente fica imaginando o que poderia acontecer Mas eu não mato não, você é doido Senão já estaria presa Mas eu tô sentindo o cheiro de picles no meu hambúrguer Mas senhora, nem servimos picles nessa lanchonete Eu não quero saber Eu sei que nesse hambúrguer tem picles e eu pedi 100 picles cheira aqui Tudo bem senhora, a senhora tá certa Só um minutinho que eu vou fazer uns 100 picles pra você É só o gato sair pro rato fazer a festa, né? Do jeito que as coisas estão indo, eu vou ter que te demitir, viu? É o quê? Algumas vezes dá vontade de sim, mas aí a gente tem que pensar um pouquinho Então fica calmo, né? Assistir televisão, ouvir música 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 me deixa muito relaxada Eu prefiro me isolar Tenho comer, normalmente, e deixar tranquila Comer é o melhor remédio Vou pro mar, eu vou pro mar Ir pro velho inferninho Aí eu fico perto dos meus amigos que me fazem rir e eu relaxo bastante Relaxa, né? Se distrai É, é uma boa Música